Um minuto Agora Felipe Trinta segundos falta Rápido, rápido Tem mais ali Olha o tanto ali Parou Volta, volta Para o lugar, volta Não pode pegar mais não, viu Felipe Tem que voltar para o lugar Epa, menos um Não pode, tem que pegar o que você está em sua mão Pegue aquele, só quatro Vá, volte A técnica é sua Vamos, voltou Coloca aí, volta nadando E vira o cone lá Valeu Aí, todo mundo, ó Como todo mundo pegou Presta atenção Volta, vai nadando Nadando lá e vira o cone Vai nadando Volta nadando Não, não pega mais não Não pega mais não Vai virar o cone aqui, ó Vai virar o cone aqui, ó E volta lá Vira o de lá e vem buscar mais Vira o cone e volta Não pega mais Não pega mais Vai ter que virar o cone Raíssa Vira o cone aqui, Raíssa Aqui, Raíssa Vira o cone Não vai pegar mais não Vira o cone aqui, ó Solta Eu expliquei Vira o daí Pode pegar Vira o daí O de vocês E vai pegar quantos vocês quiserem agora Vão Pode voltar Pra pegar quantos vocês quiserem Vira o cone Vira o cone Desistiu, foi Volta pegar mais